Deixe seu espírito satisfeito e sua alma gratificada com o single Dancing Eyes the Elves de Silvestra Bianchi. Silvestra Bianchi é tão talentosa que cada obra lançada consegue sempre renovar, surpreender e encantar o público. O seu público e também aqueles que ouvem sua música pela primeiríssima vez. A conexão é imediata. Curitibana de Nascença. Os temas que envolvem suas músicas são espiritualidade, evolução cósmica, gnomos, fadas, duendes, elfos, guerreiros, lemurianos, trabalhadores de luz. Silvestra é cercada de boas vibrações e energias positivas. Precursora do rock cósmico como... É definido a mistura de espiritualidade com rock, blues, jazz, soul, MPB, rock progressivo e até punk rock. Esse caldeirão é cheio de misturas inusitadas e o resultado é pura magia e encantamento. Não há dúvidas que através das músicas de Silvestra Bianchi emana-se muita luz. Nos envolve em paz de espírito e é como se pudéssemos flutuar numa aura de amor e alegria. O novo rock cósmico aborda mensagens espiritualistas com temas holísticos de sabedoria multidimensionais, com energias de seres elementais da natureza, mestres ascensionados, angelicais, divinos e ufológicos. Silvestra Bianchi faz um convite à meditação e dança com a energia dos elfos da luz através do single Dancing White the Elves. Já lançado em janeiro de 2022 em todas as plataformas digitais. Criadora do rock cósmico, Silvestra une música com espiritualidade através de canções que passeiam pelas vertentes do rock, blues, jazz, com um instrumental que desperta a consciência em cada verso, trazendo um sentimento de mensagens de autoconhecimento, amor, alegria, equilíbrio e luz divina. O rock cósmico aborda mensagens espiritualistas e até mesmo ufológicos. Esse mais novo single Dancing White the Elves traz a energia sutil da natureza dos seres elementais, com a mensagem, melodia e instrumental que conecta os ouvintes a esta atmosfera mágica. Silvestra compôs a canção recebendo Reiki em uma sessão com três terapeutas, após ter muitos sonhos com elfos. A faixa Dancing White the Elves foi gravada em Curitiba no estúdio Stamp, de Virgílio Mileu, no dia do aniversário da artista, 26 de outubro de 2021. Foi a realização de um sonho comemorar o aniversário em gravação com amigos, como Léo Mariste, atual produtor musical e baixista da Ana Vitória, ganhadoras do Grammy, com Henrique Petters, tecladista do Mutantes, Lucas Sangali na bateria e Fabiano Guma, fotógrafo top das galáxias. Um time que me traz paz de espírito e alegria nas gravações. Comenta Silvestra Bianchi. Pedro Facto Silvestra Bianchi. Tchau.